Deus Deus, só me restou você Você está aqui comigo Deus, perdi toda razão Meu coração brincou comigo Você tem o melhor pra mim Você tem o melhor pra mim Nem tudo é em vão E a cura pro meu coração É confiar em Ti Deus, dei o melhor de mim Você estava lá comigo Estava lá Deus, pessoas vivam Mas teu amor é meu melhor amigo Você tem o melhor pra mim Só você tem o melhor pra mim Nem tudo é em vão E a cura pro meu coração É confiar em Ti Você tem o melhor pra mim Só você tem o melhor pra mim Segura em minha mão Você é a esperança Que mora por mim Oh, oh, oh Como confiar de novo? Deus, você é o meu renovo Nada e ninguém Tem de o que eu preciso Só você é o meu abrigo Você tem o melhor pra mim Você tem o melhor pra mim Só você tem o melhor pra mim Nem tudo é em vão E a cura pro meu coração É confiar em Ti Oh, oh, oh Você tem o melhor pra mim Você tem o melhor pra mim Eu sei Só você tem o melhor pra nós Ou segura em nossas mãos Você é a esperança Que mora por mim Não mais Ou confiar em Ti Se não Ou confiar em Ti Se não Oh, oh Meu Deus Você tem o melhor pra mim Você tem o melhor pra mim Você tem o melhor pra mim Você tem o melhor pra mim